Fala pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Maria Santa, já se inscreva aí no botãozão vermelho, deixe seu like, ativa o sino das notificações para todo o conteúdo que a gente postar aqui, você é o primeiro a ser notificado, certo? Estamos chegando aos primeiros mil inscritos, então a gente pede a contribuição, a sua colaboração para se inscrever, para compartilhar aí. Quando alcançarmos os mil inscritos, vamos fazer uma live, convidar todo mundo, fazer uma roda de samba, beleza? Busque vocês que já é inscrito, continue aí compartilhando, deixando seu comentário, sua sugestão, deixando seu like. E o vídeo de hoje é uma sugestão de blog, blog glamour, não tem o nome da pessoa aqui, então ele, ela, fala, viva o senhor São Roque, dona Santa, assisto todos os seus vídeos, queria te fazer um pedido para você fazer um vídeo cantando o ponto de Santa Bárbara, Então, dito isso, bora para o vídeo, dona Santa, Ana, com vocês. E aí nós vamos cantar o... a chuva de Santa Bárbara. E aí nós vamos cantar o... a chuva de Santa Bárbara. E aí nós vamos cantar o... a chuva de Santa Bárbara. E aí nós vamos cantar o... a chuva de Santa Bárbara. E aí nós vamos cantar o... a chuva de Santa Bárbara. Então foi esse aí O vídeo, a sugestão Aí Curte Inscreva no canal E curte e compartilha Que esse foi uma sugestão Que pediram Um pedido de nossos Escritos Já deixa um abraço aí pra todos os escritos Já pede pra se inscrever aí E chama pra os Um abraço pra todos os escritos Todos os nossos escritos, um abraço E muita Força, saúde e paz E que eu peço Que nossos escritos Deus proteja vocês E nós vamos fazer uma live Vai completar um mil inscrito E nós vamos fazer uma comemoração Do nosso mil inscrito E aí No dia nós vamos fazer uma live E eu peço que vocês Compartilhem E curte e compartilhem Essa sugestão foi de Não tem o nome aqui Mas a gente agradece Cada sugestão sua Cada comentário Cada curtida Cada compartilhamento Tá aqui a percussionista Que é do samba de roda E lembrando a vocês Quem chegar Vem batendo aqui Eu não sei bater não Viu Pra vocês já fizeram samba Nem me convidaram não Aqui só Vou passar só É Mas nós vamos cantar outra O ponto aí Que pediu Pra Santa Bárbara É O E pode pedir Que assim que nós pudermos Nós Vai Resolver os seus problemas Viu Mas vai contar pra vocês Então foi isso Tchau, tchau Grande abraço Tchau e obrigada Tchau, grande abraço E obrigada Tchau